Oi minhas cheirazas, tudo bem com vocês? Tudo certo? No vídeo de hoje eu vim aqui trazer esse produtinho aqui da Pele Beauty É um mousse anti oleosidade Aí eu achei ele muito interessante, comprei, testei e vim trazer resenha pra vocês Se vocês não gostam desse tipo de vídeo, deixa o seu like Se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra você não perder nada que rola por aqui Então é isso, vamos pro vídeo! Essa é a espuma de limpeza facial Anti oleosidade em forma de mousse micelar Da Pele Beauty Fio Cosmético Contém café verde em sua composição Alfa-bisabolo, ácido salicílico Promete controlar a oleosidade, limpar, purificar, revitalizar as células Tem ação detox e antipoluição Formulação inteligente, hidratação equilibrada Não tem parabenos, é vegano e tem 150ml de produtinho A sua embalagem conta com essa travinha de segurança Que é maravilhosa pra gente levar em viagem E abrindo ela tem essas sardinhas Que faz uma massagem maravilhosa no rosto Além de limpar e tirar totalmente a maquiagem Música 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 Então, minhas cheirosas, como vocês viram no vídeo Minha pele ficou maravilhosa Olha só, gente Eu tô achando incrível Porque ela fica, nossa, fica bem massinha Depois de eu fazer essa limpeza E eu reparei, gente Que tem que ser devagarzinho mesmo Com movimentos circulares Tem que ter paciência Porque essas sardinhas Elas são muito massinhas E se você passa de uma vez assim Gente, não tira nada Você tem que ter calma Passar movimentos circulares Fazendo as voltinhas assim E vai tirando totalmente a maquiagem E todo o protetor solar Ou qualquer coisa que você tenha passado no rosto Mas com delicadeza, gente Porque no momento que você tá agoniado Com pressa Pra sair Eu já tentei, gente Vim passar assim rapidão Pra tirar rápido Não É melhor você usar um sabonete líquido mesmo Esse aqui é mais pra você ter um Um tempinho Pra você pelo menos fazer uma massagem assim Pra ir tirando mesmo A oleosidade E O produto que você tenha passado no rosto Mas fazendo mesmo a massagem E Removendo mesmo Com cuidado E sim, gente Eu amei Essas sardinhas aqui, gente Olha São maravilhosas Nossa Essas sardinhas são muito massinhas E o rosto fica tão, tão massinho Ficou parecendo um bundinho de neném É Fica muito, muito incrível E foi apenas 20 reais, gente Aqui na minha cidade Fala pra mim aí nos comentários Qual foi o valor que você pagou Nesse produtinho aqui Aí na sua cidade Porque aqui na minha eu paguei 20 reais Mas sinceramente Eu amei E acho muito Que compensa muito Porque é um produtinho que Remove mesmo a oleosidade Oleosidade da pele Deixa meu rosto bem mais Sequinho Bem mais Refrescante Deixa meu rosto bem macinho E também Ele Com o tempo Eu sinto que segura bastante a oleosidade E sim Foi um produto bem baratinho Isso é o que a gente mais ama, né? Gente E controla a acne também Então Eu gostei muito Desse Desse produtinho E muito mais Dessa sardinha aqui Que ela é maravilhosa Olha, gente Também dá pra tirar, tá? Ó Dá pra tirar Dá pra lavar a sardinha Pra guardar Ó Tá vendo? Dá pra limpar ela Depois que você usa Aí fica assim Aí é só você vir E encaixar Ela é de encaixar aqui Tá vendo, gente? É só encaixar aqui Novamente Fica novo Deixa eu encaixar aqui Porque é um pouquinho difícil De encaixar Mas É Não é impossível, gente É pra tirar Pra poder limpar Aqui Prontinho Tá vendo? Ela encaixa E desencaixa E também, gente Vem com esse protetorzinho aqui, ó Pra colocar na tampa O que eu achei o máximo Por quê? Você coloca esse protetorzinho aqui Pode colocar na sua bolsa Dá pra viajar Dá pra sair Nossa, gente É maravilhoso Porque não derrama produto Nem nada E você só tira essa tampa Aonde você tiver Você pode lavar seu rosto Senão é um cheiro extravagante E esse cheiro não fica depois, tá? E dentro do produto é assim, ó A gente só vê espuma Ó Essa facilidade De você poder abrir a tampa E utilizar a embalagem depois Sem contar que foi produzido Aqui no Brasil E também não faz testes em animais Gostei muito E se você comprou, fala aqui pra mim nos comentários Qual é a sua cidade, qual foi o valor que você comprou esse produtinho E o que você tá achando dele Então é isso, um beijo pra vocês E até mais Até a próxima